Vamos fazer ao vivo e agora, são na caixa maestro Tiago Carvalho Canta com a gente Vamos que vai Em um quarto de hotel Loucamente apaixonado Eu estou desesperado Feito uma estrela sem o céu Sei que já é madrugada E o meu sono que não vem Será que me convém Sair assim cortando estrada Conversando com a solidão Pra encontrar um certo alguém Será que me convém Ou tudo acabe dando em nada Se ontem eu pular passei Saudades me apertou Mas não parei Minhas mãos grudaram firme no volante E o carro acelerei Eu quis fugir do destino Fugir da realidade E sufocando a saudade Aquela cidade Fui deixando pra trás É que esse meu desatino É uma mulher envolvente Amor diferente Mulher de serpente É um doce veneno Que me satisfaz Eita moda Eita moda É nóis Que não vem ver O que nós está comentando Que canta Se propõe a fazer Faz Que dueto maravilhoso Parabéns Perfeito Obrigado Que Deus abençoe Nós estamos morrendo de medo de vocês Vocês cantam demais rapaz Vocês estão doidos Aí vem João Reis Com o Alisson Diretor Dá para nós cantar uma moda aqui também João Reis Pode ser Se for agora